E aí galera, beleza? Eu sou o Beth Moreira, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft aqui no canal galera. E hoje estamos de volta com a nossa sériezinha de Minecraft Reino, se não é tudo galera. Então se você gosta dessa série, já vai lá, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o meu vídeo galera. Porque o episódio de hoje vai ser insano demais. Nós vamos fazer uma pracinha aqui galera, uma fonte medieval cabulosa. Então se você quer aprender a fazer uma fonte medieval aqui no Minecraft, fica aí com a gente. Que hoje eu vou ensinar vocês, passo a passo hein. Será duro? Então, bora pro vídeo. Bom galera, pra quem não viu o episódio passado, nós fizemos esse castelinho lindo de bonito. Olha, deixa eu tirar aqui ó, lindão galera, lindão de slime pai. Como a gente tem muito slime, ainda sobrou slime pra caramba cara. Bom galera, aqui tem a casinha do nosso pescadorzinho bonito, que eu tenho que decorar ela ainda, vai ficar chucrutes. Mas hoje a gente vai fazer uma fonte aqui nesse meio, eu já separei alguns materiais. Mas primeiro vamos equipar a nossa armadura, porque como vocês sabem, o nosso inimigo aqui é as slimes. E elas sempre estão aqui a atacar a gente, certo? Bom, vamos pegar alguns recursos galera, eu vou precisar disso aqui. Disso, disso, vamos pegar alguns blocos. Vou precisar de cercas também galera. E é isso aí, bom, vou ensinar vocês passo a passo hein, pra fazer essa coisa insana que vai ser a nossa fonte medieval cara. Eu acho que eu vou fazer ela mais pra cá galera, eu vou fazer tipo aqui ó, no meio. Eu acho que vai dar bom aqui galera. Vamos lá. Primeiramente galera, o que a gente vai fazer? Vai contar ó, 1, 2, 3, coloca no quarto galera. Fechou? Que ela vai ser bem grandona. Ó, 1, 2, 3, quarto. Fechou? 3, 4. Um bloco no meio né, obviamente. Então vai, 1, 2, 3, 4. Vai ser facinha galera, facinha de fazer. Fechou? Só que eu esqueci de um negócio, o quarto ele vai ser bloco com frescura, não vai ser andesito. Então eu já fiz, opa, já fiz errado. Ó, o Lucky acabou de entrar aqui no servidor. Você tá doido? Bom galera, vamos lá. Tamo com a nossa saguinha. Minecraft Reinos, tá quase chegando ao fim galera, mas ainda vai ter alguns vídeos aí pra vocês. Você tá doido? Em breve galera, séries novas no canal hein. Fica aí ligado, porque vai ter série insana começando hein. Você tá doido galera? Vamos lá ó, 3. Vamos aqui, mais um, mais um. Eu acho que vou pular 4 hein galera, acho que 3 vai ficar pequeno cara, será? 3 vai ficar pequeno cara, eu vou pular mais um galera. Vai ficar gigante cara, gigante. Eu vou pular ó, em vez de ser 3 ó, 1, 2, 3, 4, no quinto galera. Essa fonte vai ficar muito grande cara. Você tá doido? Vai ficar maior que as construções que tem aqui no mapa. 1, 2, 3, 4, 5. Caraca moleque, vamos lá ó, 1, 2, 3, 4, 5. Olha o Lucky já falando aqui com a gente galera. Fira doido. Bom galera, vamos lá ó, 1, 2, 3, 4, 5. Caraca, vai ficar muito grande cara. Será que tá bom esse tamanho galera? Eu acho que eu exagerei um pouquinho cara. Mas vamos ver, qualquer coisa a gente destrói e faz de novo. 4, 5, 2, 4, 5. 2, 4, 5. Fechou. Olha o Lucky já morreu ó, foi de F galera. Você tá doido? Vamos lá. 2. Aqui. Vamos ver galera, se vai dar bom hein. Vamos tentar fazer um círculo perfeito aqui. Vai acompanhando aí galera, como que eu tô fazendo. Aqui a gente bota 2, perfeito galera, vai ser isso mesmo ó. Vem com 2, 2, 2. Uai ficou um pouco errado aqui né, mas tudo bem. Vamos ver. A gente vem aqui com 2 e aqui já vem mais 3. Aqui tá meio errado galera, tá meio errado hein. Mas vamos quebrar aqui, que não é tudo isso aqui também não. Será doido? Pronto ó, e agora a gente finaliza com 2 de cada galera. E show. Ficou lindo de bonito cara. Vai ser desse tamanho a nossa fonte. E agora galera, que a gente colocou ó. Deixa eu pegar aqui, eu não tô comigo. Acho que tá aqui ó. Vamos lá. Aqui galera. Vamos precisar de laje de tijolo de pedra ó. Pra vocês verem ó. A gente coloca um bloco central. Coloca 1, 2, 3, 4 pra cada lado. Aí coloca outro bloco. 3, 2, aí já vira 2 e mais 3, entendeu? É um círculo perfeito galera. Fechou? Bom, antes disso aqui, de eu colocar essas... Eu vou colocar já as slabs. Vamos colocar elas aqui. A gente vai colocar as slabs só em volta, onde tem bloco galera. Tipo aqui ó. Aqui na virada não tem bloco. Então a gente não precisa colocar. Só aqui, tá vendo? Vamos circular inteirinho isso aqui. Com slabs galera. Caraca, ficou massa demais. Acho que o lugar ficou legal também ó. Não tem muito espaço. Aqui a gente vai quebrar. Vai fazer um centro mesmo. Acho que ficou legal galera, a posição dela. Depois ela vai ficar também galera, iluminada. Ela tá meio escura agora, mas depois eu vou iluminar ela. Vocês vão ver, vai ficar da hora. Bom, primeiramente o que a gente vai fazer? Vamos tirar isso aqui. Vamos pegar umas predas. A gente vai cavar pra baixo galera. É isso mesmo. Vamos cavar pra baixo aqui. De leve. Esse aqui pode quebrar. Dois. Um, dois. Três. Sempre em volta e onde tem bloco galera. Pra gente poder preencher tudinho. Com pedregulho pra ficar bonitona cara. Essa fonte vai ficar insana demais. Ali já não precisa. Agora a gente vem aqui ó. Vai preenchendo. Não vou nem pegar as terras. Que eu acho que eu não preciso. De terra. Mas é bom a gente ter um pouquinho de terra. Vai que a gente precisa colocar em algum lugar né. Então vamos pegar assim. Enquanto a gente preenche cara. Que vai ficando insano galera. Pronto galera. Olha, deu certinho os blocos cara. Você tá doido? Deixa eu quebrar um aqui. Na verdade eu posso colocar água em tudo cara. Mas eu vou quebrar um bloco. Pra gente poder subir aqui certinho galera. O que a gente vai fazer agora? Vamos preencher tudo com água. Primeiro vamos colocar nos cantos. Que a gente consegue fazer água infinita. E já preenche tudo de uma vez. Vamos pegar aqui no riozinho ó. Que aqui é água infinita. Fechou? Aí ó. Agora a gente já entra lá dentro galera. Colocou num canto? Coloca no outro. A do meio vira infinita. Aqui a gente vai colocar um canto. A do meio vira infinita. Aí a gente coloca no outro canto aqui ó. Fechou? Sempre pegando e colocando nos cantos galera. Ficou tudo infinito. Ficou tudo infinito. Boa galera. GG. Bom o que a gente vai fazer agora? Deixamos tudo infinito. Isso é ótimo. Agora a gente vai pegar folhas galera. Vamos pegar folhichas. E vamos preencher tudo isso aqui com folha cara. Você tá doido? Bom galera. Como vocês viram aí. Que eu dei uma acelerada né. Já preenchi tudo com folha. Por que tem que ser folha? Porque a folha. Se vocês pararem pra ver ó. Se a gente quebrar aqui. Você vai ver que tem água galera. A folha ela não seca a água. Ela só fica em cima só. Aí dá certinho. Pra gente colocar água na parte de cima cara. Eita. Abri errado aqui. Pera aí. Que que é isso? Meu Deus. Sai daqui. Boa. Agora a gente vai preencher. Com a parte de cima. Pra ficar água infinita galera. Vai ficar top demais. Vamos pegar aqui. Vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez. Só que dessa vez aqui em cima né. Vamos pegar. Ali ó. Fechou. Vamos colocar aqui a água. Pega sempre do meio. E bota no outro meio. Bom galera. Como vocês viram aqui. Eu já tirei todas as folhas. Acabei de pegar elas. Bom. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai subir aqui nesse bloco ó. Vamos subir. Um. Dois. Fechou. Subimos dois. Agora a gente vai contar. Um pra cada lado ó. Vamos lá. Um pra cá. Um pra cá. Nos quatro cantos galera. A gente vai contar um pra cada lado. E a gente vai colocar mais um galera. Agora a gente vai pegar o bloco com frescura cara. Vamos colocar mais um pra cada lado. Bem na ponta assim ó. Deixa eu já pegar o outro bloco que a gente vai precisar. Que na verdade é um meio bloco. Não é um bloco inteiro. A gente vai contar na lateral. E vai subir assim ó. A gente vai fazer isso nos quatro cantos. Fechou? Bom galera. Como vocês viram aí. Já coloquei nos quatro cantos. O que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar aqui ó. Pode ser um alçapão mesmo. Que eu acho que vai ficar mais legal. Um alçapão de carvalho. A gente vai colocar. Aqui ó. Nos cantinhos. Os alçapões de carvalho. Fechou? Agora a gente vai quebrar galera. Na verdade eu acho que nem vou quebrar. Vou colocar só a glustone que não tá comigo aqui cara. Vamos ali pegar a glustone cara. E agora a gente coloca isso aqui ó. Uma glustone. Vai ficar lindona aqui. Agora vamos pegar as cercas galera. As cerquinhas de pedregulho. E as luminárias. Que não está aqui. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Que são as lanternas galera. Não é luminária. É lanterna. Isso mesmo. Você não é doido? Bom. Colocamos pedregulhos aqui ó. Nos quatro cantos. Cara. Vai ficar show que ele vai ser a iluminação galera. Parece que tem alguma coisa errada aqui cara. Eu acho que eu fiz errado aqui galera. Esse canto. Deixa eu refazer aqui. Rapidão. Bom galera. Já fiz aquele canto ali. Já está chucrutos. Lindão de bonito. E vamos continuar a nossa trajetória aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui ó. E o que a gente vai fazer agora galera. Que a gente colocou essas coisinhas. Vamos pegar a lanterna. Vamos colocar em cima de cada um. Boa. Quatro lanternas. Show. Agora a gente vai subir mais blocos galera. Mais blocos ó. Subir mais um. E por último. Mais um galera ó. Show. Aqui está perfeito. Agora a gente vai jogar. Um bloco com frescura para cada lado. Assim. Show. E aí galera. Isso aqui mesmo. E agora a gente vai pegar. A slabs. Vamos ver aqui ó. Slab. Show. Opa. Aqui não é slab. É só nas laterais. Nas quatro laterais galera. A gente vai pôr slab. Slab. Não no meio. Só a lateral. Vamos lá. Slab nas quatro laterais. Fechou galera. Ficou bonito. Dá para a gente quebrar isso aqui ó. E colocar uma glue stone aqui também galera. Para dar uma iluminadinha. Que vai ficar legal pra caramba. O que a gente vai fazer agora? A gente vai subir. É dois pedregulhos. Desse aqui ó. Vamos subir dois. E mais dois desse. Vamos lá. Um. Na verdade é um desse. E dois do outro. Show. Na verdade eu acho que é dois desse galera. Para ficar legal. Tem que ser dois. Vamos subir com um baú mesmo. E aí a gente coloca mais um. Isso aqui galera. Show demais. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou. A nossa fonte cara. Agora eu vou descer aqui ó. Para fazer uma coisa da hora aqui. Que aí embaixo está bem cruzão. Está vendo galera. Vamos colocar blocos aqui. Só para dar uma engordada. A gente pode até pegar a escada. Que eu acho que vai ficar legal. Deixa eu tirar esse bloco daqui. Que ele não. Tem nada a ver com a construção. Esse aqui. Isso aqui já tem. Bora lá. Engordar ela rapidão. Acho que eu não vou nem colocar a escada. Eu vou colocar essa aqui ó. Uns dois. Dois. Ou é um só. Acho que eu vou pôr um só galera. Um só vai ficar legal. Aí eu vou colocar. Não aqui não. É só nos meios. Vamos colocar um desse em cada um galera. Vai ficar show demais. Aí ó. Chucruti. Tá bom. Tá ótimo galera. Olha como que ficou mais legalzinho já. Você tá doido galera. Tá muito bonitinho né. Agora vai vir a melhor parte. Que é a parte da água galera. Você tá doido. Na hora que a gente coloca água ali. Vocês vão ver o que é uma cachoeira de verdade. Quer dizer. Fonte né. Falei errado. Foi mal. E que é uma fonte de verdade. A gente sobe aqui ó. Nesse bloco aqui. Pá. Acho que não ficou legal galera. Vou colocar em um mais alto. Cara. Vai ficar mais legal. Se a gente colocar mais alto em um bloco. Mas primeiro. Eu vi aqui que tá faltando alçapão. Que a gente esqueceu galera. Olha aqui. Entrou de novo. Vamos preencher tudo com alçapão aqui. Que vai ficar bonitão. Cê tá doido. Acabei de inventar essa fonte com vocês hein galera. E acho que ficou top demais cara. Top demais ó. Caraca. Ficou bonito mesmo galera. Vamos lá. Sai daqui. E agora a gente vai subir. Vai colocar água na madeira velho. Isso mesmo. Água lá na madeirinha ó. Show demais galera. Ficou lindão cara. Agora eu gostei. Rapaz do céu. Ficou melhor que encomenda. Seria doido galera. Olha isso aqui. Isso que é uma fonte de respeito meu rapaz. Bom galera. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma decorada em volta. E quando estiver prontíssimo eu volto com vocês. Fechou? Valeus. E bom galera. Finalmente cara. Eu acabei. Deu muito trampo galera. Muito trampo mesmo. Já faz umas 3 horas. Se vocês tem uma noção. Pois é. 3 horas que eu tô fazendo isso aqui cara. Mas ficou muito. Muito lindo mesmo velho. A melhor praça que eu já fiz no Minecraft. De verdade. Ficou perfeita galera. Perfeita. Então se você gosta dessa série. Quer ver o resultado. Já deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Pra você não perder nenhum vídeo de Minecraft Reinos. Que tá insano galera. Estamos chegando próximo do fim dessa série galera. Mas tá top demais. Cada vídeo que passa. Fica mais insano hein. E mais bonito. O nosso Reinos Subterrâneos. Cê tá tudo. Então bora pro resultado final. Olha isso aqui galera. Olha essa fonte cabulosa. Linda de bonita. Com essa pracinha velho. Eu tô apaixonado demais dessa pracinha galera. Olha isso cara. Que lindo. Que insano demais velho. Meu Deus do céu. Vamos descer aqui galera. Pra mostrar pra vocês de pertinho. Pra vocês verem como que tá. Cara. Eu achei que ficou muito. Muito lindo mesmo galera. Deixa eu comer uma batatinha. Queira doido. Olha tem uns baús aqui escondidos. Mas olha isso aqui galera. Com banquinhos cara. Que bonitinho velho. Essa pracinha. Eu acho que o lugar que ela tá. Ficou perfeito essa fonte galera. Olha o sapinho aqui ó. E aí senhor sapo. Tudo bem? Queira doido galera. Olha isso aqui cara. Ficou insano demais velho. Eu achei que ficou muito bonitinho galera. Essa fonte cara. Ficou muito lindo. E combinou certinho com a nossa vida. Olha esse poste cara. Que perfeição de poste. Cê é doido. O castelinho do episódio passado. Bom galera. Que que falta? Falta a gente fazer uma construção pra cá agora. E uma pra cá cara. Aqui cabe umas duas ó. Uma aqui e uma aqui. Eu acho que vai ficar top hein. Então galera. Ficou. Esse foi o resultado final. Da nossa construçãozinha de hoje. Cê não é doido? Eu achei que ficou massa. E bom galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou. Já sabe galera. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Pra você não perder nenhum videozinho dessa série. E vai ter série nova chegando aí galera. Duas séries novinhas. Saindo do forno. Fechou? Então. Falou. Fui. Fui. Fui.